O Lobisomem na Tempestade Olá pessoal, são 2h25 da madrugada pessoal, está caindo um temporal aqui em Recife, olha Por incrível que pareça, estamos ouvindo terríveis barulhos de uivo de lobisomem, e o que me admira é que pela manhã muitos acreditam claramente que é barulho de cães pessoal Mas nós que perseguimos esta criatura há muito tempo, o rastro desta criatura, sabemos que este uivo é muito mais do que só cães pessoal Em plena madrugada pessoal Olha gente, barulhos terríveis de um som espacial, uivado terrível Olha gente, em meio ao temporal, barulhos terríveis de uivos de lobisomem Isso não é normal não pessoal Gente, está caindo um temporal aqui pessoal, e mesmo assim, estamos ouvindo os uivos da criatura pessoal Por isso que eu falo a vocês que não estou mais dormindo naquela casa gente, uso mais durante o dia Uso mais para trabalhar durante o dia, mas a noite eu me recolho para outra residência gente, porque ali está perigoso E mesmo assim, ouvimos o uivo da criatura vindo daquela direção pessoal Tudo indulta aqui e vai passar por aqui pessoal Olha gente, a rua já está alagada pessoal, e mesmo assim, a criatura continua uivando gente Olha Pessoal, o barulho vem de algum lugar daqui gente Olha Olha Tem um bicho ali pessoal, olha Olha ali Ele ali Olha 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 oi Lali, inferta, olha 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 oi Lali, inferta, olha agora aqui, olha 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 ficou em pé gente, ficou em pé ele olha olha, parece um cachorro, mas ficou em pé pessoal meu Deus do céu olha olha ficou em pé gente meu Deus meu Deus oi 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 Obrigado.